A delegada Sibeli Tristão estava antes no comando da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e agora assume a segunda regional de Aparecida no lugar de André Fernandes, o novo diretor-geral da Polícia Civil. A segunda regional de Aparecida atende também outras nove cidades, como Bela Vista, Trindade, Senador Canedo, Hidrolândia. Sibeli Tristão atua em Aparecida de Goiânia há 14 anos, onde também já foi vereadora e é a primeira mulher a comandar uma regional depois de mais de 20 anos. O nosso grande desafio é realmente prestar um serviço de qualidade à população com relação à segurança pública e fazer um trabalho em parceria, que foi o que eu sempre fiz durante todo esse tempo, em parceria com as demais corporações na área de segurança, com a Polícia Militar, que é uma grande parceira, com a Guarda Civil Municipal, que é parceira também, Aparecida de Goiânia, com os Conselhos de Segurança. Sobre a política, ela disse que em 2018 ainda não sabe se vai disputar algum cargo. O principal objetivo é dedicar a essa regional, a esse comando da Polícia Civil, fazer um trabalho com excelência e a política vem como consequência do bom trabalho prestado.